Eu confiai Eu confiai em ti, confiava muito em ti Mas tudo foi morrendo como uma traição E que talvez fosse eu quem a fermentou Tu ainda te lembras que eu te imploré bem Voltar a começar depois, disseste tu Não saber o que fazer com esta situação E agora regressas querendo voltar Pedindo-me perdão O que vou fazer se me apaixonei Por esse novo amor Que me sabe amar E me sabe respeitar Eu confiava em ti Confiava muito em ti Mas tudo foi morrendo como uma traição E que talvez fosse eu quem a fermentou Tu ainda te lembras que eu te imploré bem Voltar a começar depois, disseste tu Não saber o que fazer com esta situação E agora regressas querendo voltar Pedindo-me perdão O que vou fazer se me apaixonei Por esse novo amor Que me sabe amar E me sabe respeitar Por esse novo amor E me sabe amar O que vai acabar Não saber o que vai me demorar E me sabe amar E me sabe amar E me sabe amar E me sabe amar Legenda Adriana Zanotto